A gente pode começar dizendo que eu estou aqui com o ilustre presidente da Academia Mineira de Letras, o Rogério Tavares e nós estamos trocando ideias já há algum tempo e eu gostei muito de tudo que ele está fazendo, as iniciativas dele na Academia Mineira de Letras e como as letras nessa época do mundo digital, quer dizer, de uns 20 anos para cá, todo o sentido de escrever e de se perpetuar e da literatura e da forma de expressão das pessoas evoluiu muito e se atomizou muito para o benefício de todos, eu acho. Então aquela coisa da casa de Machado de Assis, que era uma coisa fechada e que os 10 ilustres estão lá pensando e aí todo mundo vai ler aquilo, não. Agora todo mundo pensa, todo mundo descreve e naturalmente o filtro da sociedade se encarrega de trazer à tona as coisas que eventualmente sejam mais relevantes. Mas o Rogério está muito empenhado nesse trabalho e eu acho importante a gente saber dele, para onde nós estamos indo com essa forma de expressão que todo mundo diz, bem, ah, agora é o vídeo, agora é a interação nos videogames e a literatura acabou e talvez o Rogério pense diferente, então nós queremos saber dele. Claro, Cesar, uma alegria falar com você, com os seus espectadores, com os internautas, né? Hoje em dia os internautas são uma categoria poderosíssima do mundo da comunicação social. É uma alegria imensa poder conversar, partilhar um pouco das nossas experiências, das nossas visões de mundo numa arena tão desafiadora como é a arena digital, né? Antigamente as pessoas se reuniam nas praças públicas, né? E aí elas conversavam, trocavam ideias, né? Ao longo da evolução da humanidade, a cidade se prestou a isso, né? A cidade em que vivemos era o grande território físico, material, palpável, em que as pessoas transitavam por onde elas passavam, enfim, e era o local da convivência humana por excelência. E, de uns tempos pra cá, como você falou muito bem, nós inauguramos uma nova era, a era digital, né? E essa era, ela é cada vez mais sofisticada, cada vez mais diversificada, né? Nós temos hoje uma infinidade de redes sociais, de possibilidades, de, enfim, janelas pro mundo com as quais nós não contávamos antes. Mas esse mundo não deve nos meter medo, pelo contrário. Eu acredito que esse mundo é um mundo a ser pesquisado, estudado, e um mundo a ser encarado com tranquilidade, com serenidade, né? E a ser, enfim, usufruído também, né? Porque ele oferece muitos benefícios. Você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Belo Horizonte, nós estamos juntos conversando, né? O que antes, há décadas atrás, não era possível, né? Eu estou não só ouvindo a sua voz, como vendo a sua imagem e a recíproca é verdadeira. Então, esse é um grande benefício, é um avanço que não pode ser desprezado. E é um avanço do qual a literatura deve se beneficiar também, né? A literatura é essa maravilha do engenho humano, né? É essa riqueza que a cultura da raça humana conseguiu construir, e é essa grande porta para outras realidades, para realidades que não existem, para realidades que o ser humano inventa, né? É uma forma maravilhosa, não só de representar a realidade, mas também de inventar a realidade, de imaginar a realidade e de sonhar com mundos que a gente julga impossíveis. Então, quando a gente traz a literatura para as redes sociais, a gente junta duas potências, né? A potência da literatura com a potência da tecnologia. E daí pode surgir muita coisa boa, né? Eu vejo agora que esse período tão difícil que nós atravessamos, que é o período da pandemia, ele, por outro lado, também propiciou a proliferação de debates sobre literatura, de saraus virtuais, de discussões literárias, de cursos à distância, né? Eu mesmo estou fazendo um curso com a grande escritora Noemi Jaffe, ela lá em São Paulo e eu aqui em Belo Horizonte, e eu sou aluno de um curso excelente que ela oferece na internet. Então, esse é o grande desafio. A literatura está cada vez mais habitando esse espaço virtual. E é importante que ela habite cada vez mais, não só esse espaço, como todos os outros espaços, né? Esse é o desafio da literatura no século XXI. Esse é um começo de conversa. Você vê, por exemplo, para as várias formas literárias que existem, né? Por exemplo, na poesia, ou no conto, ou no romance, está havendo uma digitalização dessas formas de literatura? Claro. O papel é um suporte, né? É um suporte para o texto. Agora, o texto hoje circula em todos os meios. Ele circula livremente, cada vez mais, pelo planeta todo. As pessoas hoje leem em papel, sim. Eu, por exemplo, como você pode ver aqui atrás, adoro papel. Eu amo papel. É porque eu tenho uma relação histórica e afetiva com o livro em papel. Agora, as pessoas leem no suporte digital, tanto no computador quanto no celular, no suporte para livros eletrônicos, para os e-books, como o Kindle, por exemplo. E leem de tudo. Leem os contos, leem poemas, leem romance, leem ensaios, né? Enfim, textos científicos. Então, o texto continua cada vez mais circulando pelo planeta, não só no suporte que antes o abrigou por tanto tempo, que é o suporte do papel. E isso é muito bom, porque isso faz com que a experiência da leitura literária possa acompanhar as pessoas onde quer que elas estejam, né? Muitas vezes eu estou na sala de espera de um dentista, por exemplo, e eu posso estar com o meu celular lendo um poema, né? Eu posso estar no ponto do ônibus, posso estar na fila do aeroporto, posso estar com o celular, um notebook, um... Enfim, um suporte digital que vai me dar aquela condição de continuar consumindo literatura. E olha, Cesário, os escritores estão muito atentos. A maior parte dos escritores está muito atenta a essa nova possibilidade, né? Eu tenho vários amigos escritores que têm sites próprios na internet, que estão no Twitter, que estão no Instagram, que têm blogs, né? E que se comunicam com o seu público, né? O público gosta dessa relação com o escritor. Gosta da relação tanto com o texto literário que ele produz, quanto com o escritor mesmo, no seu dia a dia. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma autora que escreve literatura infantil e juvenil, sobretudo para leitoras entre 9 e 14 anos. É uma best-seller nacional, Paula Pimenta, e ela é assídua nas redes sociais, ela faz uma gestão muito competente das redes sociais e está sempre em contato com o seu público, né? Se não fosse por outras razões, até para fidelizar esse público, né? Que a acompanha e que vai comprar os livros dela, os próximos lançamentos, né? Porque o público está se habituando ao tema das redes sociais com grande velocidade, né? E ao tema da leitura digital também. Embora eu seja um amante entusiasmado do livro em papel. Poema na internet. Muito, muito poema na internet. Muita poesia circulando pela rede. A gente gosta muito de lembrar que pelas redes sociais circula muito ódio, é verdade. Circula muita bobagem, muita mentira, muitas notícias falsas. Tudo isso é verdade, né? As reportagens na imprensa mostram o quanto é possível disseminar boato, desinformação pelas redes sociais. Esse é um lado sombrio das redes sociais, né? Mas é possível veicular muita coisa boa também. E veicular poesia. Na Academia Mineira de Letras, por exemplo, nós estreamos em maio, por conta da pandemia, o programa AML em Casa, no nosso canal no YouTube. É um canal exclusivo da Academia no YouTube. No início da pandemia, nós tínhamos cerca de 200 seguidores. Hoje, nós temos mais de 900 seguidores dos nossos vídeos no YouTube. E o que a gente posta no YouTube? A gente posta conferências, palestras, né? Hoje são mais de 200 vídeos lá. E posta leitura poética, né? Não há nada melhor do que leitura poética. Não há nada melhor do que ouvir uma poesia bendita, né? Poesia salva, né? Poesia capaz de salvar da depressão, da ansiedade, da tristeza e da solidão, né? Porque a poesia tem uma força muito grande e ela fala diretamente ao nosso coração. Nós fizemos ali, já os internautas que quiserem podem visitar o nosso canal no YouTube, nós fizemos ali um sarau montado especialmente para o YouTube, em torno da obra poética de uma poeta mineira chamada Ieda Prats Berns, que é integrante da nossa academia. E já estamos preparando o segundo. Vai entrar no ar, provavelmente, em setembro, o sarau dedicado à obra de Enriqueta Lisboa, que foi a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras em 1963. Será o segundo sarau poético virtual no nosso YouTube. E como é que funciona isso? Muito simples, né? Nós convidamos três amigas da academia, três amantes da literatura brasileira, para fazerem o quê? Leitura poética, né? Aí a gente faz uma edição bonita, põe uma trilha sonora adequada à leitura do poema e as pessoas têm a condição de passar ali, diante dessa leitura poética no YouTube, 15, 20, 25 minutos de um momento feliz. Nós precisamos de momentos felizes e a poesia é um atalho seguro para essa felicidade que a gente precisa ter, pelo menos por alguns instantes, todo dia. Eu, inclusive, num desses vídeos da academia, eu vi uma palestra muito interessante de um... Eu me esqueci quem era. É um escritor conhecido mineiro, mas falando do efeito da leitura no cérebro, de como isso funcionava. Eu fiquei impressionado porque ele dá como exemplo o que é atingido em termos de sinapses e contatos quando você está vendo um filme ou um vídeo, né? Então, o teu cérebro está funcionando ali, tem uma partezinha que está funcionando, mas que quando é a leitura, o cérebro todo funciona. Quer dizer, é um exercício muito maior, é uma ginástica, uma aeróbica muito maior para o cérebro do que o sujeito ficar vendo um filme todo dia, né? Então, eu achei encorajado e importante isso, porque eu vejo hoje em dia, por exemplo, você entra num site, se tiver... Eu sei que eu tenho um site também, então, assim, se você faz um artigo de 10 páginas, ninguém vai ler. Você já tem quase que avisar pedindo desculpas. Olha, é uma leitura longa, sabe? Tem que botar até uns minutos, né? A Wired, por exemplo, a revista americana, bota lá, long read, 10 minutos, 7 minutos. Então, assim, essa fragmentação tem um lado um pouco preocupante, porque também ninguém tem profundidade nas análises das coisas, né? A gente está sempre pegando muita informação espalhada aqui e ali e emota-se uma coisa na nossa cabeça que muitas vezes não tem profundidade nenhuma. Então, você está informado, mas você não está instruído, né? Exatamente. Quem deu essa palestra que está no nosso YouTube é o escritor mineiro Luiz Difone. É um belo escritor com muitos prêmios nacionais, enfim. E ele se dedica a divulgar esses benefícios da leitura para a saúde humana, né? Como você lembrou aí muito bem, César, a leitura pode ser equiparada quase que a um exercício físico, né? É até interessante a gente brincar hoje com esse sentido da palavra academia, né? Muita gente vai para a academia de ginástica fazer exercício com o corpo, né? E é possível também para a academia de letras fazer exercício com a mente, né? Com o conceito mais moderno de mente, né? A mente não é algo localizado só no cérebro, né? A mente, ela responde por um conceito mais amplo. E a leitura é isso, né? A leitura é isso intenso, total, estimulante, né? Agusta os cinco sentidos, né? Quando a gente está lendo todos os nossos sentidos, estão mobilizados, envolvidos, né? E o que você fala sobre o mundo de hoje é confere com o meu sentimento, né? Se eu navego, né? De forma meio despropositada, né? E eu ganho pouco com isso, né? Eu ganho pouco com isso. Eu gosto das leituras que têm o começo, meio e fim, que permitam o desenvolvimento de um raciocínio, né? Que permitam uma reflexão, que permitam uma crítica, né? E que, sobretudo, incentivem a dúvida, né? Que intriguem o leitor, né? Eu prefiro muito mais ler para sair da leitura intrigado, desconfiado, como bom mineiro, do que para sair com as minhas certezas comprovadas mais uma vez, né? Não sei se você está me ouvindo bem. Mas eu acho que o melhor do texto, o melhor da leitura, é quando ela desafia as nossas verdades estabelecidas, a nossa chamada zona de conforto, né? Na minha tese de doutorado em literatura, por exemplo, eu estudei a obra de uma autora carioca, Elvira Vinha, autora de dez romances importantes, premiadíssima, e é clara a intenção de Elvira em provocar o leitor, em incomodar o leitor, em desafiar o leitor, né? Então, as leituras, como as leituras dos romances dela e de outros tantos, ampliam horizontes, né? Alargam as fronteiras do nosso pensamento, que é o grande presente que eu acho que as leituras mais longas podem trazer no mundo de hoje, né? Porque a gente não pode conformar com as certezas que a gente já tem. A gente precisa sempre desconfiar e se perguntar, mais uma vez, sobre se o que a gente pensa, de fato, é uma verdade ou não. O que você vê como presidente da Academia Mineira? Vocês devem ter articulações com governos, com empresas. Você vê movimentos de democratização do conhecimento ou você vê uma elitização do conhecimento? Olha, eu vejo os dois movimentos ao mesmo tempo, né? Como acontece com o nosso coração, né? Que está sempre se movimentando na sístole e na diástole, né? Na contração e na descontração. Eu vejo muitas iniciativas muito ricas de democratização das oportunidades de leitura e do acesso ao livro, né? E iniciativas tomadas pelos poderes públicos, né? E também pela iniciativa privada. Tem muito projeto bem-sucedido de acesso ao livro, de acesso à leitura, né? Eu acho que hoje há uma consciência cada vez maior de que não há possibilidade de avançar na construção de um país justo, fraterno, solidário e civilizado se a gente não investir fortemente na educação e na cultura, né? A cultura é o que forma a identidade do povo, é o que garante a emancipação da raça humana, né? A cultura é o solo a partir do qual a gente ergue a nossa identidade, a gente trata o nosso presente e projeta os nossos sonhos para o futuro. Como dizia o grande Celso Furtado, né? Sem a cultura não é possível se pensar numa sociedade civilizada, né? Então, eu acho que cada vez mais essa consciência está difundida. Agora, ela encontra os seus inimigos, né? Ela encontra os pontos de resistência, aqueles que são contrários à democratização da informação e, sobretudo, à democratização de uma educação emancipadora e crítica, que é o mais importante. Esses inimigos da cultura e da educação sempre existirão. Eu vejo, por exemplo, agora, nas discussões atuais sobre reforma tributária, uma proposta absurda, que é a de onerar tributariamente o mercado editorial brasileiro. Voltar a onerar as editoras com uma série de tributos, né? Eu acho essa proposta gravíssima, né? Ela deve ser combatida com todas as forças, porque o mercado editorial sobrevive heroicamente, né? Temos o exemplo da França, que é um exemplo precioso. A França tem o seu adido cultural em várias cidades do mundo. Como se não bastasse, isso o Brasil também tem para algumas cidades, como se não bastasse, a França tem o adido do livro, que é o diplomata especializado em divulgar o livro produzido na França e os autores franceses pelo mundo. Porque a França já entendeu, como os Estados Unidos já entenderam, como a Inglaterra já entendeu, que a sua própria presença na sociedade internacional, a sua própria presença comercial, ela será uma presença mais potente se a sua presença no mundo da cultura for mais forte, né? Então, a França tem o adido do livro. Promover o livro, a literatura e os autores franceses, isso faz parte da política externa do Estado francês, né? Então, essa consciência precisa ser mais disseminada no nosso país, né? Os escritores contam a história do Brasil, sonham mundos possíveis para o nosso território, mundos impossíveis para a nossa sociedade e o nosso território, né? É possível contar toda a história dos brasileiros por meio da literatura, né? Nós conhecemos a nossa história lendo Gregório de Matos, lendo Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, depois lendo ali os modernistas, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, enfim, lendo os romancistas de 30, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, a geração de 45, os contemporâneos, né? Os escritores desempenham um papel fundamental para a formação e para a expansão da cidadania brasileira, né? Isso é preciso ficar bem claro, né? Não há país civilizado que não homenageie todos os dias os seus escritores. Os escritores são patrimônio cultural do seu povo, né? Não é possível que a gente não compreenda isso, né? Então eu enxergo que há os dois movimentos, os dois movimentos são simultâneos, há uma disputa em torno dessa agenda, né? E as academias de letras desempenham um papel fundamental, né? Na disseminação desse conhecimento, na circulação desse conhecimento. O Marco me falou disso, eu não tinha ideia do que isso estava acontecendo. Ele começou me contando o que ele estava fazendo e agora você me contando o que vocês estão fazendo. Quer dizer, a academia, em vez de ser um lugar, um repositório de informação, ela virou um difusor de informação, né? Que ela já tem a informação e ela agora vai democratizá-la, né? Agora, por que que vocês como... Quer dizer, vocês como homens de letras e tudo, eu vejo assim, qual é a sua análise com relação à falta que nós temos como nação, quer dizer, como organização social, de carregar as histórias dentro de nós? Quer dizer, eu estava contando para a minha filha agora que vai estudar fora e vai fazer faculdade. Estava contando, olha, você lembra lá quando a gente estava na Inglaterra, em Londres, em Westminster Abbey? Você lembra que cada túmulo tinha lá o nome do cara e o que o cara fez, sabe? E isso é em tudo que é feito na cultura anglo-saxã. Eles criam os símbolos, e esses símbolos são balizas que você carrega, são histórias que você carrega como ser humano e que permitem, uma vez você formado, você funcionar como uma sociedade, porque você sabe quais são os objetivos, os valores, as formas de fazer as coisas. Mas por que que na nossa sociedade se vê tão pouco disso? Eu fui até educado fora do Brasil, porque meu pai era diplomata, então eu não conheço muita história brasileira, mas o pouco que eu conheço, eu não vejo assim grandes, ou tem o anti-herói, ou então tem aquele cara que se deu mal, sabe, porque ele tentou fazer uma coisa, mas ninguém sabe realmente o que ele tentou fazer, sabe? Por que que a gente não forma os nossos símbolos sociais para serem seguidos e a sociedade só funcionar como um ser autônomo, entendeu? Com os valores internos. Porque, como eu estava falando para a minha filha, olha, a gente é igual um computador, a gente tem um sistema, mas você tem que botar um software dentro. E o software são as histórias e a cultura. A história, storytelling, eu estava até falando em inglês porque ela estava vendo um assunto sobre isso. Storytelling é a base de qualquer sociedade. Tudo é feito em base de narração de histórias. Ou a história de uma pessoa, a história de uma guerra, a história de um acidente, mas isso tudo é contado com o objetivo de alinhar as pessoas para elas funcionarem autonomamente depois. Mas por que não fazemos isso aqui? Isso é a minha pergunta. Claro. Presidente da Academia de Letras. Primeira de Letras. Imagina, você começou a tocar num ponto lá atrás, na sua fala, num ponto fundamental. As Academias de Letras, claro, elas são os lugares da tradição, do cânone, da preservação da memória, não há dúvida. Mas elas compreenderam já e cada vez mais compreendem que elas também são lugares de difusão e de partilha do conhecimento, de promoção da circulação ampla e livre do conhecimento. E é isso que é necessário cada vez mais. que a gente comunique para as gerações atuais o legado das gerações anteriores. É assim que se faz a transmissão do que é a cultura brasileira, por exemplo, e do que é a cultura anglo-saxão, a cultura francesa. É preciso primeiro conhecer o legado que foi construído pelas gerações anteriores. É preciso, então, que essa informação esteja facilmente disponível. Que edifício cultural foi erguido antes de nós. É preciso conhecer esse legado, apreciá-lo, honrá-lo e divulgá-lo. Porque somente com o conhecimento do percurso que nós fizemos ao longo do tempo será possível refletir sobre o próprio presente. Se eu entendo bem a história do século XX no Brasil, a história da fundação da República Brasileira, a história dos golpes de Estado no Brasil, se eu entendo bem a história do Brasil no século XX, eu serei capaz de entender melhor o século XXI, por exemplo. Isso também se dá no campo da literatura. Se eu entendo lá aquelas gerações que vieram antes, que escreveram antes dos escritores contemporâneos, eu posso entender de que fontes esses escritores beberam, quais influências eles sofreram, de quem eles descendem. Então, não há possibilidade de fazer uma crítica da cultura, uma crítica dos costumes sem o recurso à história, sem o conhecimento dos legados que essa história gerou ao longo do tempo. Eu concordo plenamente com a sua reflexão, com a sua observação que foi tão rica e aproveito o momento também para registrar a minha alegria de estar falando com o filho de um acadêmico nosso e neto de um acadêmico nosso. Afonso Arino, seu filho, seu pai e Afonso Arino, seu avô, que legaram à cultura brasileira contribuições valiosíssimas, não só no campo da literatura, mas também no campo da política, da diplomacia. Então, essas histórias do memorialismo, essas histórias precisam ser conhecidas, porque elas contêm uma riqueza que geram benefícios reais concretos. Então, por exemplo, eu lendo as memórias do seu avô, me detive até com muita emoção no trecho que ele narra como foi a gripe espanhola de 1918, por exemplo. Então, hoje, nós estamos metidos numa pandemia e nós precisamos saber que nós já vivemos isso antes, de algum modo, guardadas as devidas proporções. E aí nós vamos fazer o quê? O recurso de beber nas fontes daqueles escritores, daqueles pensadores, daqueles historiadores que viveram aquele momento. O que aprendemos com aquela experiência lá? Provavelmente, muito certamente, o que a gente aprendeu lá atrás pode nos ajudar hoje. Com certeza. Olha, eu te agradeço muitíssimo. Foi um privilégio falar com você. Eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo devem ser comunicado e nós, na nossa modesta escala, nós vamos tentar fazer. Você teria alguma forma de orientar os nossos leitores e ouvintes, enfim, espectadores, sobre como, se você é um jovem escritor e você quer ter o seu trabalho divulgado, existem canais mais ou menos conhecidos para isso? Claro, claro. É claro que a tecnologia, o avanço tecnológico permitiu o quê? A multiplicação das portas de entrada para o mercado editorial, ou melhor dizendo, para o mundo editorial. Mercado editorial brasileiro fundado de fato no século XX, porque antes o que a gente tinha era ainda um conjunto de iniciativas muito desarticuladas, o mercado editorial brasileiro hoje é forte, permite a expressão de autores de todas as tendências, de todas as origens, que abordem todo tipo de temática, porque hoje nós temos as grandes editoras, mas nós temos médias editoras, pequenas editoras, editoras independentes, editoras de nicho, que publicam só determinado tipo de literatura, e nós temos a autopublicação, que é um recurso valioso hoje. O autor pode se publicar. Na internet, se ele digitar autopublicação, ele vai encontrar sites especializados em dar essa condição para aquele que não dispõe do acesso às grandes editoras. Então, a autopublicação é um recurso. Muitos escritores hoje assimilados por editoras de grande porte começaram pela autopublicação ou por editoras muito pequenas ou por editoras independentes. É questão de procurar na internet. Eu vejo também como uma porta de entrada valiosa para os novos escritores as redes sociais. O escritor iniciante pode ter o seu site, pode ter o seu blog, pode publicar os seus poemas, pode, enfim, fazer o que as gerações anteriores não puderam fazer. Eu tenho alguns queridos amigos que, na década de 70, distribuíam as suas poesias nos bares, sobretudo das grandes capitais brasileiras, mimeografadas. Eles foram conhecidos como integrantes da famosíssima geração mimeógrafo dos anos 70. Eles não tinham os recursos para fazer a impressão dos seus livros, então eles mimeografaram, mimeografavam a sua produção e vendiam nas esquinas das grandes cidades. Era uma forma também de fazer circular a literatura. Hoje, nem existe mais mimeógrafo, não é possível mais, mas é possível difundir essa produção nas redes. E, Cesário, você me permite abordar um tema ainda, muito rapidamente, que é um tema maravilhoso, que é o tema da chamada literatura marginal, entre aspas, que é a literatura que viseja, que cresce nas chamadas margens do sistema principal, e que é a literatura das ruas. Hoje, nós temos, por exemplo, nas grandes capitais brasileiras, os duelos de poesia, os chamados slans. Eles são ali os enfrentamentos poéticos que acontecem debaixo dos viadutos, nas periferias das grandes cidades. Então, tem uma literatura viva acontecendo que nem sempre é captada pelo estado oficial, pelo mainstream, digamos assim. E é uma literatura muito importante, cada vez mais estudada. O que eu sugiro a todos é que procurem as redes sociais, procurem as feiras literárias, procurem as festas literárias, não só as presenciais, hoje em dia mais raras, mas também as feiras literárias, as festas literárias virtuais, para aí divulgarem a sua mensagem. Maravilha! Olha, eu te agradeço muitíssimo. Eu vou ter que cortar porque, infelizmente, esse serviço só dura 40 minutos. Dá ótimo! A gravação aqui. Mas foi um grandíssimo prazer falar com você, te agradeço muito. Eu vou montar um pouquinho a história e aí depois eu te mando, eu te aviso quando estiver pronto pra botar no ar. Obrigado, Cesar. É um prazer grande. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a ter. Abraço grande. Obrigadão. Obrigado.